Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, como hoje é começo de semana, segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana pra geral aí. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de alguns teasers, vou dizer assim, que foram publicados hoje pelo Fortnite em perfis diferentes. Tipo assim, todo mundo sabe que tem o Twitter do Fortnite Brasil, que fala em português, Fortnite da Espanha em espanhol, da França em francês, enfim. E alguns desses perfis publicaram a mesma mensagem, só que com imagens diferentes. Por exemplo, olhem só, o Twitter do Fortnite da Espanha falou exatamente o seguinte, Advertência, esto el inusual, acabamos de interceptar uma llamada y o, las tropas terrestres han comenzado a movilizarse a Sia el Oeste, los isleños deben estar en alerta máxima, Ah, meu espanhol tá afiado, né? Mas enfim, traduzindo em português, significa, aviso, isso é incomum. Acabamos de interceptar uma chamada aí da Ordem Imaginada. As tropas terrestres começaram a se mover para o Oeste. Os isleños devem estar em alerta máxima. Hashtag HotSaucersLeaks. E ali eles colocam numa imagem que, se eu não me engano, uma cena do trailer, que aparece a colheita ali com um símbolo alienígena. E tipo assim, lá no Fortnite do Oriente Médio, outro perfil do Twitter, de outra língua, obviamente, eles colocaram a mesma mensagem, só que com outra imagem. Eles colocaram outra cena do trailer, aquela cena que mostra o Peixoto, minerador e tudo mais, e lá na Rússia eles colocaram essa imagem aí. Então o que será que eles estão querendo dizer? Será que são teaser aí de mudanças no mapa? Possivelmente sim, porque na mensagem, como eu acabei de ler para vocês, fala a respeito das tropas O.I. que estão se movendo para o Oeste. E, manos, provavelmente isso tem relação com a mudança no Castelo do Coral, que eu já comentei, que vai ser removido do mapa, e lá vai surgir um acampamento da Ordem Imaginada. E lembrando, todo mundo sabe que amanhã, na terça ou na quarta, sempre tem algum tipo de atualização no jogo. Lembrando que nessa semana não vai ter atualização massiva, está com vazamentos e tudo mais, mas sim, vai ter uma pequena atualização que vai colocar no jogo o Nanoboss Alienígena, que é o novo item que eu já tinha comentado, e também, pelo jeito, vai ter essa mudança no mapa, no Castelo do Coral. Porque tudo a respeito dessa mudança, textura e tudo mais, já foi vazado, ou seja, ela sim vai acontecer muito em breve, e o meu palpite é que vai acontecer já amanhã, por conta desses tweets aí publicados nos twitters aqui do Fortnite, um em cada língua ali e tudo mais. Então fique esperto, se você gosta muito do Castelo do Coral, aproveite para cair hoje nesse local no mapa, quem sabe amanhã ou na quarta, esse local já pode ser removido, e como acabei de falar, ali aparentemente vai surgir um acampamento da Ordem Imaginada, com os guardas e tudo mais. Mudando agora de assunto, o Lycra Shine comentou, então, que a próxima skin da série ícones que vai ser lançada é o Lebron James. Isso confirma 50% da teoria que eu tinha falado a respeito dessa pintura que foi colocada em Chicago, nesse muro ali, que mostra uma coroa, umas asas. Eu cheguei a falar sobre a teoria do Space Jam, que envolve sim o Lebron James, então 50% da teoria já está confirmada. A skin do Lebron vai ser lançada, tá? Não sabemos a data, mas como mostra ali a data 14 do set, nessa arte, possivelmente no dia 14 a skin dele vai ser lançada. Mas o lembrete até o momento, ela não foi encontrada nos arquivos, não temos a imagem oficial da skin do Lebron, aí que vai ser lançada no Fortnite. Agora, se tem relação com o Space Jam ou não, aí já não sabemos, né? Como eu disse, metade da teoria que eu falei já é confirmada, o Lebron vai ser lançado, só que não sei se é por conta do filme Space Jam ou não, né? Pode ser que não tenha nada a ver com o Space Jam, somente o Lebron James mesmo, já que a coroa faz referência ao apelido dele, né? Que é King James e tudo mais. Pode ser que essa arte foi colocada somente pra ser um teaser aí do Lebron, não tem nada a ver com o Space Jam, mesmo assim a teoria ainda está aberta, né? Quem sabe não vai ser somente o lançamento da skin, como também aí o evento do Space Jam, alguma coisa assim, tá ligado? De qualquer forma, tá aí então, né? Se você é muito fã do Lebron, a skin dele finalmente vai ser lançada. Eu falo finalmente porque já faz um bom tempo, né? Que a comunidade tá comentando, né? Especulando que a skin dele ia ser lançada, e pelo jeito isso vai acontecer já na metade aí desse mês. Mas como eu disse, oficialmente a skin não foi vazada. Assim que ela for encontrada nos arquivos, e mais detalhes foram revelados, é claro, eu vou comentar com vocês. Por enquanto, é apenas um vazamento da comunidade. Epic Games não falou nada oficialmente sobre o assunto. Claro, né? Se eles falarem alguma coisa sobre o dia do lançamento oficial, né? O preço da skin e tudo mais, eu vou atualizar vocês aqui no canal, beleza? E só aproveitando aqui esse assunto, né? Dessa arte aqui de Chicago, uma notícia muito triste que eu encontrei no Reddit, é que um cara, né? Postou essa imagem aqui, e ele comentou que a arte foi pichada nessa noite. Dá pra ver que ali em cima, né? Tá escrito is, né? Tá pichado is. E ele não mostrou toda a frase que o cara tinha escrito, ele escreveu, na verdade, is for kids, que traduzindo significa, é pra criança, né? Então, obviamente, né? O vândalo ali não gosta do jogo, acha que é pra criança, e vai lá e estragou a arte do artista talentoso, inclusive, né? Porque ficou uma arte muito bem feita. E, manos, vamos ser sinceros aqui, o cara tem que ser muito, muito idiota pra fazer um negócio desses. Se ele não gosta do Fortnite, tudo bem. Se ele acha que o jogo é pra criança, tudo bem. Só que, manos, não vai e picha uma arte, né? Que foi colocada no muro, uma arte muito bonita, né? O artista não tem nada a ver com isso. O cara vai lá e picha e estraga a arte do cara. E a arte do jogo em si. Mesmo se não tivesse nada a ver com o Fortnite, acho que é muito, muito idiota mesmo, né? O cara estragar a arte, né? Assim, dessa maneira. Só que uma notícia muito boa é que horas depois, como dá pra ver, foi repintado, né? E ela voltou a estaca zero, né? Limpinha, bem bonitona. Então, realmente, né? O cara que vandalizou só perdeu o tempo dele, não é mesmo? Enfim, né? Só queria compartilhar essa notícia com vocês porque pra mostrar, né? Que realmente tem os haters aí que passam um pouco dos limites, né? E um aviso importante, manos, é que amanhã vai terminar o evento Verão Cósmico, tá? Então, se você não completou, né? Todas as tarefas, fique atento, né? Que amanhã vai terminar o evento, né? Termina de manhã. Então, corre, tá? Que ainda dá tempo de você fazer todas as tarefas e conseguir, né? Todas as recompensas gratuitas aí na sua conta. E no vídeo de ontem, né? Eu tinha comentado com vocês que completou, né? Três anos aí desde o dia do lançamento, né? Da metralhadora de tambor. E só por curiosidade, eu coloquei lá no meu Instagram uma enquete se o pessoal, né? Gostaria que esse item voltasse nos modos padrões. 81% respondeu que sim e apenas 19% respondeu que não. Então, realmente, né? Mostrando que é uma arma que faz muito sucesso na comunidade. Muita gente gosta aí da metralhadora de tambor, né? Infelizmente, no momento, ela não se encontra nos modos padrões, né? Mas quem sabe no futuro a Epic Games coloque ela de volta, né? Pra felicidade aí da comunidade do game. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui pra você ficar ligado que amanhã, né? Provavelmente, ou na quarta, vai ser lançado, então, um novo item chamado Nanobos Alienígenas. E também, né? Vai chegar, então, uma mudança no mapa lá no Castelo do Coral. O local vai ser removido e vai chegar, né? Aparentemente, um acampamento dos guardas da Ordem Imaginada. Porque como mostrei, né? Pra vocês, hoje, né? Foi publicado aí algumas mensagens, né? E imagens aí diferentes nos Twitters, né? Aí do Fortnite, né? De cada língua ali e tudo mais. Da Espanha, também do Oriente Médio. Então, eu acho, né? Que sim, significa alguma coisa. Uma mudança no mapa lá no Castelo do Coral. Então, fique ligado pelo jeito essa mudança vai acontecer já nessa semana. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né? Também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes. E também, né? Pra saber que aquela arte, né? De fato, tem relação com o Lebron James. Se você conhece algum amigo, né? Que é muito fã dele pra ficar sabendo que a skin, pelo jeito, vai ser lançada na metade desse mês. Vamos ver, né? Se vai ter relação, de fato, né? Com o lançamento do filme Space Jam 2. Pode ser que não tenha relação com isso, mas talvez ainda tenha, tá ligado? A esperança é a última que morre. Quem sabe, além do lançamento, né? Da skin do Lebron, vai ter também um evento envolvendo ali o Space Jam que eu, sinceramente, gosto muito aí do filme. Mas então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! E aí E aí E aí